A situação dos refugiados no Mali complica-se. Os ataques aéreos franceses prosseguem e a população foge. Não há campos de refugiados, há milhares sem qualquer tipo de ajuda. Muitos homens deixaram as suas famílias. Fugi por causa dos bombardeamentos, era muito perigoso. Saí a pé com o meu marido e quatro filhos. Andámos dois dias porque não conseguimos encontrar alguém para nos levar. O meu marido foi para Abidjan e eu estou sozinha com as crianças. Espera-se que mais de 400 mil pessoas fujam para os países vizinhos. Nos próximos meses, 147 mil já terão abandonado o país. Tivemos que sair de Sevaré rapidamente porque os jihadistas estavam a chegar. Por isso, o nosso povo já não estava seguro. Sem fim à vista na escalada da violência, a crise dos refugiados ganha novas proporções. Eles fogem do avanço dos rebeldes e dos recentes ataques. Os refugiados que permanecem no Mali são os maiores esquecidos neste conflito. François Chignac, Dianney, Euro News.